Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o vestidinho estilo Baby Pet Filhote, ok? Eu vou trabalhar hoje com o tamanho RN2, tá? Eu tenho ele aqui já no RN1, em malha 100% algodão, tá? E eu resolvi hoje fazer na malha suede. Tá? Essa malinha aqui, ó. Uma malinha bem gostosinha, bem quentinha, né? Isso aqui é pra fazer, eu já cortei esse pedaço aqui, pra me fazer o pescocinho, né? Aqui, a cavinha das manguinhas, tá? Depois eu vou medir aqui, vou mostrar pra vocês. Não precisa nem vocês, vocês podem cortar uma tira aqui, deixa eu pegar a fita métrica aqui, ó. Ó, pode deixar com três centímetros, aqui no caso que eu cortei, no olhômetro mesmo, tá? Mas vocês podem cortar com três centímetros, pode cortar com três centímetros, porque nós vamos costurar no overlock, tá? Depois eu vou acertar direitinho, vou deixar, vou deixar com três e meio mesmo, vou deixar com três e meio, eles estão com três e meio. Vou deixar tudo com três e meio, certo? Vou deixar ele com três e meio. Então, eu tenho o pescoço e as duas manguinhas, tá? Cortei duas saias, tá? Uma saia normal. Assim como eu faço com molde padrão, eu faço com moldezinho baby pet filhote, faço com pincha, tá? Depois eu dou uns dois centímetros e faço a outra, ó, a outra sainha, tá? Eu até deixei um pouquinho maiorzinho, porque eu vou fazer barrinha, tá? Eu achei melhor, certo? As costas, dobrei e cortei o tecido, tá? Você dobra o tecido, isso aqui é uma malha, olha que gostosinha essa malha. Desenho miudinho, tá? Então, nós vamos já confeccionar o nosso modelinho, certo? Bom, vamos primeiro juntar as duas pecinhas aqui, tá? Vamos alfinetar e já vamos colocar o punhinho do pescocinho, certo? Aqui, depois que eu costurei aqui no overlock, eu não vou costurar na reta, só no overlock mesmo. Lembrando que na minha reta eu tô com fio na bobina e a linha, tá? Vou costurar aqui primeiro, tá? Volto mostrando pra vocês, ó, vou costurar o ombrinho, tá? Primeiro o ombro, certo? E vou fazer a barrinha no overlock também. Certo? Então, vamos overlockar. Já overlockei uma, vou overlockar a outra, tá? Tudo na beiradinha aqui, ó. Certo? Fazendo isso, vamos pegar a parte da frente e das costas, juntar o ombrinho com o ombrinho, tá? Tô fazendo devagarinho. Você não tem necessidade de fazer essa parte aqui, né? Mas, vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer a barrinha da sainha, franzir e já deixá-la pronta. Agora, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu colocar o elástico ali, certo? Ó. O ombrinho, tá? Essa marinha que é uma delícia trabalhar com ela, ela é gostosinha, tá? Feito isso, tá? Eu vou aproveitar que eu já estou aqui na máquina, eu vou pegar a parte da frente, tá? Olha, eu tenho as costas e a frente. Então, a minha frente, eu já vou colocar um elástico que eu quero colocar, certo? Vou pegar um pedaço aqui de elástico. Ó. Vou marcar aqui, tá? Vou tirar os dois dedinhos e vou cortar. E vamos já costurar na frente, tá? A frente daqui, você vai passar um pouquinho aqui, vai posicioná-la aqui na máquina, tá? Ó. Quando você colocar ela aqui, ó, não estica, tá? Não estica, dá uma costuradinha. Aí, você vem e estica, tá? O elástico, não a peça, tá? Não a roupa, certo? Ó. Tá vendo, ó? Aí, quando chegar aqui, você já solta. Aqui, você já solta, porque lá no início, eu não... Ó, agora eu dobro aqui, ó. Tá vendo? Aqui dobrou, eu vou soltar aqui e vou fazer novamente, tá? Vou soltar ele e vou costurar e deixar ele certinho. Pra não ficar assim, porque na hora que eu costurar aqui, vai ficar feio essa partezinha aqui, certo? Bom, meninas, olha, já tirei, já coloquei novamente, tá? Então, se você não ficar mexendo, comendo muito o tecido, ele dá certinho. Só tirei o elástico e coloquei outro, tá? Tá do mesmo tamanhinho. Pronto. Lembra? A lateral fica retinho, só o meinho, que dá uma puxadinha, certo? Agora, nós vamos costurar dessa forma aqui, tá? Então, você dobra o tecido, tá? Lembrando que eu tô com fio embaixo. E vamos despontar aqui, ó. Olha que belezinha que vai ficar nossa roupinha. Tá? Deixa eu arrumar aqui certinho. Dá um retrocesso. Tá? Vou fazer a barrinha da sainha. Que não tem segredo, tá? A única diferença é porque eu tô trabalhando com malha. Então, eu prefiro usar o fio embaixo, tá? Ficando assim. Deixa eu acertar aqui. Agora, parece que tá sem corte também. Pronto. Depois, nós vamos pra outra máquina. Nós vamos... Costurar os punhos, certo? Então, aqui eu já fiz isso, certo? Vamos fazer a barrinha. A barrinha não tem segredo, né? Todo mundo já sabe. Vamos fazer aquele caimento lateral pra dar uma levantadinha na saia. Nossa diquinha aí, especial. Né? Junta as duas aqui. Juntou. Marca dois dedinhos. E dá uma decidinha. Certo? Faça a mesma coisa na outra parte. Aqui. Juntou aqui. Marca os dois dedinhos. E dá uma decidinha. Deixa eu dar uma acertadinha aqui. Pronto. Agora, vamos fazer a barrinha. A barrinha, você... É... Evitar de colher ou evito de ficar colocando peso, sabe? Porque o cachorrinho, ele é filhotinho, ele tá em fase de crescimento. Então, a gente não pode ficar colocando peso, né? Eles estão formando ainda o corpinho, né? Apesar dele já estar pronto. Mas, assim, fase de crescimento. E a gente vai fazer isso nas duas sainhas. Bom, meninas, vamos franzir agora. Eu já franzi uma sainha, vamos franzir a segunda sainha, tá? E vamos reservar. Deixa eu ver se eu vou reservar ou se eu já vou já. É rapidinho esse vestidinho aqui, ele não é demorado. Entendeu? É que a gente tá conversando, explicando as coisas pra vocês. Pronto. Aqui. Aí, nós vamos... Olha que gracinha que vai ficar essa sainha, depois a gente dá uma sentada no ferro, ó. Ele fica muito bonitinho. Vamos pegar a nossa parte das costas aqui, já vamos deixar preparada a nossa sainha, tá? Então, vamos pegar aqui a minha sainha aqui, ó. Eu vou deixar... Lembrando que eu vou deixar aqui meio centímetro, tá? Porque eu vou costurar. Então, eu venho aqui, ó. Ó. Tá? Vem a outra aqui. Vou dar uma puxadinha aqui. Aqui. Pronto. Então, eu já encontrei a medida. Certo? Vamos deixar... Já dar um nozinho aqui, tá? Pra gente não se perder. E nós vamos fazer a mesma coisa e vamos costurar uma sainha sobre a outra, tá? Eu não gosto de franzir as duas juntas, porque ele não dá aquele caimento que a gente precisa, né? Ele fica mais delicadinho. Você costurando as duas sainhas juntas, pra franzir, que eu digo, tá? Ela fica pesada, certo? E aqui é a mesma coisa, ó. Vou juntar aqui. Coloca o alfinetinho aqui, ó. Olha, e as mamães aí de canil também. Que coisinha linda, gente. Essa criação minha aqui, eu... Foi a minha... Uma luz pra mim. E foi a minha amiga Elaine Gobs, também, que deu a maior força pra mim. Pra mim fazer as roupinhas. Ela passava as medidinhas dos York Filhote. E aí, eu dava continuidade aos meus projetos. Olha que gracinha. Malinha, gente. Tá? Essa aqui é uma malha suede. Você pode fazer malha algodão, também, tá? Agora, vamos juntar as duas partezinhas, tá? Vamos juntar um em cima do outro. E vamos costurar certinho. Tirando o alfinete. Cuidado pra não costurar errado, torto, né? Colocando bem em cima do outro lá. Tira aqui. Olha que graça. Pronto, meninas. Aqui está, costurado as duas sainhas. Olhando embaixo, pra ver se tá tudo certinho. Pronto. Vamos tirar aqui. E vamos acertar aqui. Pronto. Ela vai virar. Depois, a gente dá uma passadinha nela, que ela já senta. Certo? Olha aqui. Então, nós vamos costurar aqui. Antes de eu colocar a sainha, eu vou... Nós vamos lá fazer o acabamento da golinha, tá? E da cabinha dos bracinhos, certo? Depois, nós vamos colocar a saia no seu devido lugar. Aqui, nós vamos dividir ao meio as costas. Eu vou fazer todinho o meu kitzinho de baby pet filhote, pra vocês terem uma base, né? Aqui tem gente que fala assim, ah, mas como é que faz? O jeito de fazer é o mesmo do grande, tá? Você faz a roupinha baby pet filhote de um tamanhinho. Faz o pinte zero também. Tá? Depois, essa partezinha aqui, você costura aqui, ó. Tá vendo onde eu dei um piquezinho aqui, ó? Fica aqui, ó. Costura aqui. Eu não vou costurar agora, pra não ficar pesadinho ali. Pra mim, trabalhar tranquilo na outra máquina, certo? Mas, aí, fica um docinho isso aqui. Então, vamos deixar aqui. Vamos pra máquina, pra gente colocar o punhinho na manguinha. E no pescocinho, certo? Então, como que eu vou fazer no pescocinho? Vou pegar minha fitinha aqui, tá? Ó. Vou dobrar. Vou passar um pouquinho, tá? Ele estica, ó. Você pode usar, o bom da malha suede é que você pode usar ela mesmo. A malha canelada também, tá? Já a malha em algodão, eu já gosto de usar o punhinho mesmo, tá? Aqui, ó. Não vai deixar muito apertado, pra não incomodar o pet, tá? Tem que deixar folgadinho mesmo, tá? É coisinha mínima mesmo que a gente estica. E o bracinho também. Bora lá? Bom, meninas. Olha, os dois menorzinhos é a cabinha do bracinho, tá? E o maiorzinho é no pescocinho. Eu já fiz ele, só que o vídeo não ficou legal. Entendeu? Ficou fechado. Aí, eu resolvi fazer um outro vídeo. Esse aqui eu usei em malha. Malha 100% algodão. Essa malha também aqui, lá do Felipe Malhas, também o mesmo dessa daqui, tá? Depois, eu deixo o contato aí embaixo, pra vocês, na descrição do vídeo. Pra vocês entrarem em contato com a Gislaine, tá? Eu deixo o WhatsApp dela aí, certo? Então, bora lá. Vou pegar o meu pescocinho, vou dobrar. Tá? Ó. Dobradinho certinho. Tá? A mesma coisa que você fizer de um lado, gente, você tem que fazer do outro, ó. Ela tem que ficar do mesmo tamanhinho aqui, ó. Certo? Então, procura ver se tá certinho aqui, ó. Ó, tem um ladinho aqui, tá um pouquinho a coisa maiorzinha. Eu vou cortar, acertar. Tá? Não sei se eu peguei a tesoura certa. Peguei. Pronto. Opa. Pronto. Pronto. Aqui. Dobro aqui, tá? Eu venho aqui, passo um pouquinho. Tá? Com um pezinho de máquina, tá vendo? Um pezinho ali, ó. Dou uma esticadinha de levinho. De levinho mesmo, tá? E vou seguir o meu... Pezinho aqui, ó. Meu calcador aqui, ó. Da máquina, tá vendo? Vou comendo ali. Certo? E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Opa. Tá vendo? Eu usei ele todinho, ó. Deixa eu colocar certinho aqui. Tá? Então, ela fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Depois nós vamos juntar essa pecinha aqui, uma com a outra aqui, e vamos costurar. Certo? A gente costura aqui, costura. Agora, vamos na... Na cavinha do bracinho, certo? Vamos pegar uma, depois nós fazemos a outra. A mesma coisa eu faço aqui também, certo? Eu só vou fazendo essa outra aqui, depois que eu costurar. Vamos lá na máquina costurar aqui? Já voltamos. Bom, meninas. Essa malinha aqui, eu vou dar uma pispontadinha nela, tá? Pra mim, dá uma seguradinha ali, que fica bonitinho, sabe por quê? Ó. Porque eu tô trabalhando com fio embaixo, então, ele não vai estourar, né? Certo, ó. Costura. Isso aqui vem pra baixo, tá? Ele vem todinho, ó. E você vai assentando a costura. E fica um acabamento legalzinho na sua peça. Lógico. Ah, mas eu preciso fazer isso, eu não quiser, eu não preciso fazer, Rosa. Não. Tá? Mas eu dou ideia sempre pra vocês aqui, ó. Fica mais assentadinho, tá? Agora, aqui, nós vemos aqui, tá? Ele fica certinho, ó. E vamos costurar aqui. Vou tirar essa linha aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui certinho, tá, meninas? Aqui, tá? Depois aqui, eu tenho que dar uma esticadinha aqui, tá? Vou puxar ele bem lá, certinho. Dou um retrocesso, tá? E venho. Aqui eu ajeito a costura. Tem que ter o ombro, né? Pronto. Vamos lá no overlock, vamos overlockar. Tá? Bom, meninas, deixa eu tirar aqui, ó, que fica certinho, tá? Agora, nós vamos overlockar aqui e vamos fazer, colocar a nossa partezinha, que é essa daqui, na manguinha, certo? Antes da gente, é, colocar o punhinho, vamos overlockar o ombrinho, né? O ombrinho, que a gente já overlockou. Vamos dobrar aqui, vou dobrar, tá? E vou dar uma costuradinha aqui, tá? Olha, vou fazer da seguinte forma, ó, tá vendo? Eu dou um retrocesso, tá? Então, o segundo, volto pro primeiro, vira minha pecinha, sempre jogando pro lado de trás, tá? Aí, você vem e costura até aqui, pronto. Certo? Pra não ficar virando aqui. Agora, nós vamos colocar, ó, tá vendo a aberturinha, como que fica, ó? Bem... Bem avantajado mesmo, tá? Certo? Agora, vamos colocar a nossa cavinha. Bom, meninas, vamos lá. Vamos passar um pouquinho, tá? Ó. E vamos costurar, tá? Aqui, você vai dar, deixar mais um pouquinho ali o espaçozinho, tá? E esse aqui, nós vamos puxar, tá? Essa aqui é a parte das costas. Certo? Aí, se você, na hora, quando finalizar essa partezinha, se você precisar cortar alguma coisinha aqui, você pode tá cortando, tá? Pronto. Vamos lá na outra máquina e vamos pespontar os dois ladinhos, certo? Hum? A nossa parte de cima já tá prontinha. Agora, nós vamos só... Pespontar, tá? E depois, vamos costurar a sainha e fechamos, certo? Hum? Bom, menina, pespontamos já as lindinhas, tá? Aqui. Não é porque eu tô fazendo uma roupinha pra cachorrinho pequeno, que eu vou fazer de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque eu tenho que levar qualidade e mostrar o meu trabalho pras minhas clientes, certo? Pronto. Feito isso, tá? Nós vamos costurar aqui, mas antes disso, nós vamos colocar a sainha, lembra? Nós vamos colocar a sainha, certo? Então, vamos agora, onde eu dei o piquezinho ali, tá? Deixa eu tirar essas linhas aqui pra não me atrapalhar. Ó, tá vendo? Que você dá pra você trabalhar, e outro, você trabalhando com fio embaixo, ó, não tem o perigo de estourar, tá? Não tem o perigo de estourar, certo? Agora, nós vamos dobrar aqui certinho, ver se tá tudo ok, se eu não entrei demais, né? Se tá tudo ok aqui, ó. Certinho. Certinho. Pra tirar essa fitinha aqui, ó. Meu piquezinho já deu uma diferençazinha aqui, acho que na hora que eu dei o pique, ele deve ter entrado um pouquinho, porque eu não mexi nada. Perfeito, ó. Certo? Então, agora nós vamos colocar a nossa sainha, certo? Então, a minha peça vai ficar de ponta, cabeça pra mim, do lado direito, tá? Vamos tirar essas... Certo? Aqui, ó. Vou dobrar... Direito com direito, certo? Então, eu venho aqui, vou alfinetar... Cadê? Aqui, certo? Vou alfinetar bem essa costura aqui, certo? Tiramos as linhas. Essas linhas atrapalham a gente. Tá? Aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, ó, o jeito que eu tô fazendo aqui, tá vendo? Esse jeitinho que eu tô fazendo aqui, você pode fazer o padrão, pode fazer o pinte, entendeu? Aqui, lembrando que essa partezinha aqui, como nós demos já a levantada, você pode dar uma levantadinha de leve aqui também, tá? Aqui. Certo? E aqui também. Pronto. Agora, nós vamos... Aqui. Você pode costurar desde aqui, ó. Tá? Não precisa pegar daqui, não. Vai aqui, ó. Certo? Tá vendo? Vamos seguir ali, ó. Vamos tirar aqui, ó. Está costurando, tá? Às vezes arrebenta a linha, a gente não observa. E prosseguimos, né? Pronto. Aqui. A nossa pecinha já tá quase finalizada, meninas. Tá vendo? Ó, que gracinha que fica. Agora, nós vamos... Overlocar a parte aqui, tirar essa partezinha aqui. Vou overlocar dessa forma aqui, ó. Tá? Hum? Bom, meninas, agora nós vamos fazer o seguinte, tá vendo? Já overlocamos, certo? Essa parte que ela fica viradinha ali, e essa outra também. Tá? Então, nós vamos virar ela pra cá, assim. Vai dobrar aqui, e vamos fazer o pesponto, certo? Ó. Aí, você vem e pesponta. Da mesma forma que nós pespontamos as manguinhas, tá? Olha que gracinha aqui vai ficar esse vestidinho, gente. Vai ficar muito fofo, muito fofo. Tá? Então, eu gosto assim. Mesmo que seja peça pequena... No caso aqui, eu tô apresentando pra um canil. Esse é meu trabalho, né? Pra pessoa saber como que ela... Como que eu costuro, da forma que eu costuro, tá? Ó. Certo? Agora, nós vamos fechar. Então, como que eu vou fechar? Eu vou... Agora, venho aqui. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Dou uma costuradinha aqui. Junto aqui, junto aqui, ó. Costuro, tá? Ó. Bom, meninas, vamos lá. Dou um retrocesso aqui, ó. Tá? E venho, ó. E vou fazer isso do outro lado também. Certo? Ó. Venho do outro lado. Dou um retrocesso, tá? Seguro aqui certinho. E costuro. Certo? Vamos lá na overlock e vamos overlockar. Certo? Ó. Esse lado aqui também, ok? Certo? Vamos overlockar a nossa pecinha. Mas olha que docinho que ficou esse vestidinho, gente. Olha isso. Tá? Depende também muito do tecido que você tá trabalhando. da qualidade das suas peças, né? A qualidade das suas peças, ela vai depender muito do tecido que você trabalha, tá? Aqui, ó. Olha que graça. Aí, você vem aqui no seu overlock e só overlock, tá? Pronto. Agora, nós vamos pegar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Vamos dobrar pra lá e vamos pespontar aqui. Pra não ficar nada pegando no pelinho do animal. Certo? Vamos fazer isso. Mas olha que gracinha que ficou. A nossa pecinha. Não ficou lindinho? Não ficou lindinho, gente? Olha aqui. A minha mesa tá cheia de laço aqui, que eu fiz laço pet, tá? Esse aqui é o laço angel, que eu fiz. A loja lá. Então, tá tudo aqui em cima da minha mesa. Olha aí. Esse aqui é o RN02, tá? Olha aqui. Que gracinha. Tá? Um. Bom, meninas. Agora, nós vamos pespontar. Então, a parte de trás, você vai... Dessa parte aqui, ó. Deixa eu virar ele lá da vez pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Onde nós passamos a costura e overlocamos. Então, essa parte, ela continua, ela permanece desse jeito. Você vai virar ela assim e vai costurar aqui, tá? Vai dar um pesponto aqui. Certo? Ó. Retrocesso, tá? Vem segurando a peça. Vem até a cavinha aqui, ó. Tá? Certo? Vamos tirar essas linhas agora, né? Deixa eu pegar essa tesourinha aqui. Que ela fica mais fácil pra mim cortar essas linhas, né? Essas linhas. Você vai com a tesoura grande, acaba cortando a sua peça. Certo? Então, tá aqui, ó. Finalizada a nossa pecinha. O vestido estilo Baby Pet, filhote. Ou seja, vestido estilo Baby, né? Baby. Olha que gracinha. Bem folgadinho, tá? Ó, elastiquinho bem folgadinho. Lembra das minhas, e olha aqui. Quando eu era pequenininha. Nossa, quanta coisinha eu fiz. Até os menininhos, eu cheguei a fazer até jardineiro pra eles. Olha que gracinha que ficou. Nossa pecinha. Agora, eu coloco a etiquetinha aqui. Né? Quer ver? Eu tenho aqui. Pra mim não colocar peso. Eu posso colocar um lacinho. Eu posso colocar um lacinho, tá? Eu evito de colocar. Esse aqui não tem nada. Tá vendo? Eu coloquei etiquetinha ali. Mas esse aqui é uma amostra que eu deixo pra mim. Tá? Então, aqui, ó. Eu posso costurar essa pecinha aqui. Posso deixar aqui, ó. Certo? Dá uma costuradinha aqui. Ela vai ficar balançando aqui, certo? Mas se quiser deixar sem, deixa. Certo? Aqui, olha que gracinha. Vou dar uma passadinha depois, né? Pra ele ficar sentadinho. Mas olha que lindeza, gente. Eu vou mostrar o outro que eu fiz. Eu tinha feito o vídeo, mas ficou fechado. Aí, eu tive que refazer. Fazer outro, né? Aqui, ó. Eu tinha feito também, ó. Esse aqui. Tá? Esse aqui eu fiz em malha também, ó. Malha e punhinho. Tá? Olha que gracinho. Certo? Esse aqui também. Vamos ver se a gente coloca nele. Ou nela, né? Nela, né? Vamos lá pra gente ver. E aqui, e no caso da cabecinha, cachorrinho que tem pelinho, você pode fazer um fuchiquinho. Fuchiquinho, tá? Ó. Olha que graça que ficou o vestidinho, gente. É fofura demais, né? E outro, tem que gostar, minha. Se a gente gostar do que a gente faz, a gente faz no maior carinho, né? As pecinhas, né? Olha que graça. Olha isso. Muito fofinho, gente. Olha que coisinha mais linda. Lachiquinho aqui, ó. Ah, então, da mesma forma que eu fiz esse aqui, meninas, você pode fazer pra pincher zero. Nós temos também, eu tenho o meu kit baby pet filhote, tenho o kit pincher zero também, que eu já fiz. Porque eu tenho cliente com esse tipo de raça pequenininho, né? Aí, a gente tem que, pra não ficar mexendo na modelagem padrão, eu já resolvi, já criei os meus moldes. Mesmo, sabe? Pra ter mais fácil. Então, pode usar a malha suede, né? Ou suedine, eu não sei, acho que é a suede mesmo. E pode usar a malinha de algodão, certo? Lembrando que, pra gente colocar também, ó. Esse aqui é o RN2 também, ó. Tá vendo? Depois eu vou... O outro vestidinho que eu fiz, eu levei pra loja, porque teve pincher lá atrás da roupinha. Que dá pra pincher, né? Olha aqui. Ele fica até esticadinho, né? Mas a gente vai colocar pra gente... Ó. Então, tem o RN2, RN1 e nós temos o RN0, tá? O 0 é bem aquele filhotinho, bem pequenininho mesmo. Tá? Eu já cheguei a fazer também, mas... Ele, como diz, ele dá mais trabalho pra gente, porque ele ser menor. Quanto menor a peça, mais trabalhoso é. Certo? É igual roupinha de criança. Roupinha de criança não é caro? Por quê? Porque dá trabalho. Né? Vou colocar nele pra me ver. Nela, pra me ver. Pra gente ver, né, meninas? Pronto, meninas. Olha aqui, ó. Que gracinha que ficou. Cheguei, cheguei chegando. Então, tá aí, ó. Mais um vestidinho pra vocês. Baby pet filhote. Malha algodão, tá? E malha suete. Olha que gracinha que ficou, gente. Ó. Muito fofinho, né? Hum. Esse cachorrinho aqui, ele tem... Quer ver? Ele tem de peitinho, acho que 22. Acho que 22. Acho que é isso mesmo. 22 centímetros, ou 23 centímetros. Deixa eu ver certinho aqui, ó. Que eu coloco elástico, né? Então, ele tem 22 centímetros. Deixa eu ver. Bescocinho. É... 19. Tá com 20 o pescocinho, né? E o comprimento dele, ó. Tá com 15 centímetros. Tá? 15 centímetros contando com o punhinho, tá? Já contando com o punhinho lá. Certo? Ó. 14 centímetros. 14 centímetros. 14, 23 e... 19. 20 centímetros de pescocinho, né? Deixa eu dar uma cortadinha aqui nessa barbinha dela aqui. Né? Que eu tô dando uma ajeitadinha aqui. Cortar o cachorrinho aqui. Pronto. Aqui eu pareci mais o olhinho, ó. Agora ficou mais bonitinho, né? Que é meio tortinho. A linha é meio tortinho. Mas olha que gracinha que fica, gente. Fala sério. Hum? Uma belezinha, né? Olha que graça. Então, é isso aí, meninas. Esse aqui é o nosso vestidinho estilo baby. Tá? Pra cães... Saindo do... Do canil, né? Indo pra casa. Pra sua casa nova. E já vai com uma roupinha bonitinha, lindinha, né? Aqui. Vamos guardar aqui. E logo nós vamos fazer o outro molde. Vamos fazer uma regatinha. Acho que eu não sei se eu já fiz a regatinha. Eu vou fazer os outros. São 11 modelinhos. Tá? Olha que gracinha. Eu já fiz o vestidinho. Acho que foi da Angelina, né? Fiz o vestidinho. Esse vestidinho aqui. Deixa eu ver onde é que tá a minha. Aqui. Vou colocar essa aqui, a etiquetinha colante, tá? Então, esse aqui é o... Vou colocar ele aqui. Esse aqui é o 2. É o 2, tá? Então, pego aqui e coloco o 2. Tá? O número 2, ó. Pronto. Aqui. Que gracinha que ficou. Pra deixar bem folgadinho mesmo, ó. Tá? Não deixa nada apertado. Não pode deixar nada apertado, o cachorrinho. Tá? Olha que gracinha. Hum? Os nossos vestidinhos. Certo? Ateliê Fashion Dog apresentando pra vocês a nossa coleção Baby Pet Filhote. Beijão pra vocês, meninas. E até mais. Depois nós vamos ver se nós vamos colocar a etiquetinha ou não. Certo? Olha que graça. Mas ficou muito fofo, né? Então, tá aí. Três modelinhos. Três roupinhas, né? O mesmo modelo, só que cores e malha diferente. Essa aqui é malha. Essa aqui é uma malha PV. Essa aqui, pelo jeito, é uma malha PV. Essa aqui é uma malha algodão. E essa aqui é a malha suede. Certo? Então, tá aí. Aqui, ó. Deixa eu colocar o guardo todo aqui. Esse modelinho fica aqui. Esse modelinho fica aqui, que ele é o almoçoário. Tá? Esse aqui é o almoçoário. E essa foi a malha que eu utilizei. Certo? Tem várias outras cores. Mas eu achei muito bonitinha essa corzinha aqui. E eu desenho muito delicado. Pra fazer a roupinha da nossa bonequinha aqui. Certo? Então, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Deixa o seu joinha. E comenta, compartilha com seus amigos. E até mais. Bye! Tchau! Tchau!